Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer, aqui a gente vai amar Um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Então pode pá, ratatatá, podem tentar mas não vão me pegar Terro nenhum, dum-dum-dum-dum, com meu poder derrubei mais de um Vive fazendo de tudo pra ti, atingi eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas esse gatão tá vivo demais Daqui do alto não tô discutando, cê vai falando e eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando A carapuça cê viu? Cadê você ninguém viu? Tá dominando o Brasil? E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda